O CIDAMINHO E SEUS TECLADOS Canal GKZ3, no Youtube, o moral de Paratinga Bahia O CIDAMINHO E SEUS TECLADOS 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 CHORA, CHORA, CHORA Quando eu for embora ela vai chorar CHORA, CHORA, CHORA Quando eu for embora ela vai chorar CHORA, CHORA, CHORA Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Eu só ciclo e não tenho parada O meu destino é viver viajando Não tenho casa nem morada certa Por isso mesmo nasci cigano O CIDAMINHO E SEUS TECLADOS Vai começar Mulher quer andar no luxo É fumada e bonitinha Manicura é pé de cura E não quer saber de cozinha Mulher quer só carro novo e fazenda Cheia de boi Cheia de boi Bem lotadinha de boi Mulher quer só carro novo e fazenda Cheia de boi Cheia de boi Bem lotadinha de boi Tô sofrendo demais Mais Eu tô morrendo solteiro A mulherada não me quer Só porque não tem dinheiro Mulher quer andar no luxo Perfumada e bonitinha Manicura é pé de cura E não quer saber de cozinha A mulher que é só carro novo e fazenda cheia de boi Cheia de boi Botadinha de boi Mulher que é só carro novo e fazenda Cheia de boi, cheia de boi Bem lotadinha de boi Mulher quer só carro, nuvem fazenda Cheia de boi, cheia de boi Lotadinha de boi Mulher quer só carro, nuvem fazenda Cheia de boi, cheia de boi Bem lotadinha de boi Ô, ciganinho E seus teclados É nóis Ô, ciganinho E seus teclados A coisa que eu mais adoro é um pandango de galvão Uma xinocca bem quente e uma caita de botão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego no gaiteiro e vou pedindo um bandeirão A coisa que eu mais adoro é um pandango de galvão Uma xinocca bem quente e uma caita de botão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego no gaiteiro e vou pedindo um bandeirão Toca o bandeirão Toca o bandeirão Caiteiro mete o dedo nessa caita de botão Toca o bandeirão Caiteiro velho mete o dedo nessa caita de botão A coisa que eu mais adoro é um pandango de galvão Uma xinocca bem quente e uma caita de botão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego no gaiteiro e vou pedindo um bandeirão A coisa que eu mais adoro é um pandango de galvão Uma xinocca bem quente e uma caita de botão Aí eu vou chegando e não quero sair mais não Chego no gaiteiro e vou pedindo um bandeirão Toca o bandeirão Toca o bandeirão Caiteiro mete o dedo nessa caita de botão Toca o bandeirão Caiteiro velho mete o dedo nessa caita de botão Toca o bandeirão Caiteiro mete o dedo nessa caita de botão Toca o bandeirão Caiteiro velho mete o dedo nessa caita de botão O Cidão e seus teclados A lua vem clareando, vem rascando a escuridão Vem trazendo uma saudade, chega dói do coração Já passou da meia-noite, é madrugada e eu sem sono Tô aqui pensando nela, nesse quarto do abandono A noite está indo embora O dia vem clareando Quero amanhecer sorrindo É pra ninguém me ver chorando Já passou da meia-noite, é madrugada e eu sem sono Tô aqui pensando nela, nesse quarto do abandono A noite está indo embora O dia vem clareando Quero amanhecer sorrindo É pra ninguém me ver chorando O Cidão e seus teclados Casamento de cigano é uma festa linda Com roupa colorida se bota invocada Chapéu de cowboy e um lindo cinturão Dançando a noite inteira até de madrugada E a linda ciganinha sempre sorridente Recebe os presentes dos seus convidados O noivo vai cumprindo a nossa tradição Pagando com o ouro a sua dignidade É assim, casamento de cigano Zamponeiro mete o dedo na safona e vai tocando E vai tocando E vai tocando Só se vê a talonsada e a poeira levantando É assim, casamento de cigano Zamponeiro mete o dedo na safona E vai tocando E vai tocando E vai tocando E vai tocando Só se vê a talonsada e a poeira levantando Casamento de cigano é uma festa linda Com roupa colorida se bota invocada Chapéu de cowboy e um lindo cinturão Dançando a noite inteira até de madrugada E a linda ciganinha sempre sorridente Recebe os presentes dos seus convidados O noivo vai cumprindo a nossa tradição Pagando com o ouro a sua dignidade É assim, casamento de cigano Zamponeiro mete o dedo na safona e vai tocando E vai tocando E vai tocando Só se vê a talonsada e a poeira levantando Só se vê a talonsada e a poeira levantando É assim, casamento de cigano Zamponeiro mete o dedo na safona E vai tocando E vai tocando E vai tocando Só se vê a talonsada e a poeira levantando É assim, casamento de cigano O ciganinho e seus teclados Quando a solidão bater No peito vai doer A falta desse amor Eu vou te buscar Eu vou te encontrar Onde for Quando a saudade apertar E o coração chorar Você vai perceber Que não vive sem mim Eu não vivo também sem você Vai doer Quando me procurar Vai sofrer Quando não me encontrar Vai chorar Vai chorar De amor Lembrando um beija-flor Que se foi Pra nunca mais voltar Pode sofrer Pode chorar Que eu nem vou lembrar Pode escrever Pode ligar No meu celular O que você me fez Eu já esqueci Tenho outra Aqui no seu lugar Pode dizer que arrependeu Que não está feliz Pode querer voltar atrás Não fui eu quem quis Viver uma vida Com duas paixões Entre dois corações Cicatriz Cicatriz Disque show 619 9631 9644 O Cicatriz E seus teclados Quando a solidão bater No peito vai doer A falta desse amor Eu vou te buscar Eu vou te encontrar Onde for Quando a saudade apertar E o coração chorar Você vai perceber Que não vive sem mim Eu não vivo também sem você Vai doer Quando me procurar Vai sofrer Quando não me encontrar Vai chorar De amor Lembrando Um vez a pouco E se foi Pra nunca mais voltar Pode sofrer Pode chorar Que eu nem vou lembrar Pode escrever Pode ligar No meu celular O que você nem fez Eu já esqueci Tenho outra Aqui no seu lugar Pode dizer que arrependeu Que não está feliz Pode querer voltar atrás Não fui eu quem quis Viver uma vida Com duas paixões Entre dois corações Cicatriz Pode sofrer Pode sofrer Pode sofrer Pode chorar Pode chorar Que eu nem vou lembrar Pode escrever Pode ligar No meu celular O que você me fez Eu já esqueci Tenho outra Aqui no seu lugar Pode dizer que arrependeu Que não está feliz Pode querer voltar atrás Não fui eu quem quis Viver uma vida Com duas paixões Entre dois corações Cicatriz O sinônimo E seus teclados Cicatriz 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 E seus teclados Nunca mais eu vi os seus olhos lidos Me olhar sorrindo e chamar de amor Nunca mais senti seus lábios gostoso Seu beijo carinhoso que me apaixonou Não é mais a que eu conheci Eu sei que tem outra pessoa Mas vai ter que decidir Com ele ou comigo É assim que vai ser Tem que decidir O que é melhor pra você Com ele ou comigo Não vou mais aceitar Esse amor dividido É melhor acabar Por siga-me e seus teclados Nunca mais eu vi os seus olhos lidos Me olhar sorrindo e chamar de amor Nunca mais senti Seus lábios gostoso Seu beijo carinhoso Que me apaixonou Não é mais a que eu conheci Não é mais a que eu conheci Eu sei que tem outra pessoa Mas vai ter que decidir Com ele ou comigo Com ele ou comigo É assim que vai ser Tem que decidir O que é melhor pra você Com ele ou comigo Não vou mais aceitar Esse amor dividido Esse amor dividido É melhor acabar É melhor acabar Com ele ou comigo É assim que vai ser Tem que decidir O que é melhor pra você Com ele ou comigo Não vou mais aceitar Não vou mais aceitar Esse amor dividido É melhor acabar É melhor acabar Por siga-me e seus teclados Por siga-me e seus teclados Por siga-me e seus teclados Quando eu vou embora Ela vai chorar Chora Chora Quando eu vou embora Ela vai chorar Chora 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 Hoje eu vou embora Você só me humilhou Minha mala está pronta Dessa vez agora eu vou Hoje eu vou embora Quando eu vou embora Ela vai chorar Chora 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 Quando eu vou embora Ela vai chorar Chora 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 Quando eu vou embora Ela vai chorar Chora 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 Quando eu vou embora Ela vai chorar Você só me humilhou Minha mala está pronta Dessa vez agora eu vou quando eu vou embora Ela vai chorar, chorar, chorar Quando eu vou embora ela vai chorar, chorar, chorar Quando eu vou embora ela vai chorar, chorar, chorar Quando eu vou embora ela vai chorar, chorar, chorar E seus teclados. Eu sou ciclano e não tenho parada, o meu destino é viver viajando. Não tenho casa nem morada certa, por isso mesmo nasci cigano. Eu sou cigano, vivo cortando estrada, minha caminhonete é traçada e turbinada. Minha barraca desabou de manhãzinha e por esse mundão sigo com minha ciganinha. Tenho certeza que ela me ama, tô viajando com minha cigana. Tenho certeza que ela me ama, tô viajando com minha cigana. Tenho certeza que ela me ama, tô viajando com minha cigana. Não tenho casa nem morada certa, por isso mesmo nasci cigano. Eu sou cigano, vivo cortando estrada, minha caminhonete é traçada e turbinada. Minha barraca desabou de manhãzinha e por esse mundão sigo com minha ciganinha. Tenho certeza que ela me ama, tô viajando com minha cigana. O cigano e seus teclados. Eu vou fazer de tudo pra te esquecer, até vou mudar de cidade só pra não te ver. Preciso aventurar uma nova paixão, tô cansado de sofrer. Vou deletar você, vou deletar você, te apagar do meu coração. Sei você não merece a dor do meu pranto, mas eu te amo tanto. Sei você não merece o meu sofrimento, mas eu te amo tanto. Você me marcou por dentro. Eu vou fazer de tudo pra te esquecer, até vou mudar de cidade. Só pra não te ver. Preciso aventurar uma nova paixão, tô cansado de sofrer. Vou deletar você, vou deletar você, vou deletar você, te apagar do meu coração. Sei você não merece a dor do meu pranto, mas eu te amo tanto. Sei você não merece o meu sofrimento, mas eu te amo tanto. Você me marcou por dentro. 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 Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido E a cara do homem dá medo até de olhar Ele só anda armado e não liga pra matar Você fala pra ele para de me ameaçar Eu também sou negro do e não ligo pro azar Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido E a cara do homem dá medo até de olhar Ele só anda armado e não liga pra matar Você fala pra ele para de me ameaçar Eu também sou negro do e não ligo pro azar Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Eu tô jurado de morte pelo seu marido Por não contar pra ele que você ficou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo do perigo Eu tô jurado de morte pelo seu marido Disque Show 62-9996-4224 WM Produções do Brasil O Cidane e seus teclados Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Será que veio de uma estrela Te marturando ou putão Se for do mar é uma sereia Que entrou nas veias do meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Será que veio de uma estrela De mar de urânio ou frutão Se for do mar é uma sereia Que entrou nas veias do meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Só sei que eu tô no desespero Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim O Cidane e seus teclados O Cidane e seus teclados Como a terra precisa do céu Como o doce precisa do mel Eu preciso De você, meu amor, minha vida Meu paraíso Vem, vem, vem Vem que eu estou te esperando Vem, vem, vem Eu continuo te amando Vem, vem, vem Traz minha felicidade Vem, vem, vem Tô morrendo de saudade Vem, vem, vem De você, meu amor, minha vida, meu paraíso Vem, 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 que eu estou te esperando Vem, 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 eu continuo te amando Vem, 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 traz minha felicidade Vem, 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 tô morrendo de saudade O cigarrinho e seus teclados O cigarrinho e seus teclados Quando esse cara que tá com você Te fizer sofrer, procure por mim Se ele te humilhar e você chorar Se quiser voltar, procure por mim Quando esse cara que tá com você Te fizer sofrer, procure por mim Se ele te humilhar e você chorar Se quiser voltar, procure por mim Procure por mim, se arrepender Procure por mim, se você sofrer Procure por mim, que eu tô com você Procure por mim Procure por mim, se arrepender Procure por mim, se você sofrer Procure por mim, que eu tô com você Procure por mim E quando esse cara que tá com você Me quiser sofrer, procure por mim Se ele te humilhar e você chorar Se quiser voltar, procure por mim E quando esse cara que tá com você Me fizer sofrer, procure por mim Se ele te humilhar e você chorar Se quiser voltar, procure por mim Procure por mim, se arrepender, procure por mim Se você sofrer, procure por mim Que eu tô com você, procure por mim Procure por mim, se arrepender, procure por mim Se você sofrer, procure por mim Que eu tô com você, procure por mim O Cidaminho e seus teclados O Cidaminho e seus teclados O meu grande amor, peço por favor que não vai embora Pois se você for, eu morrerei de dor e meus olhos choram O meu grande amor, peço por favor que não vai embora Pois se você for, eu morrerei de dor e meus olhos choram Rasgue a passagem, fique aqui comigo Sei que não consigo mais viver sozinho Sei que bem distante, outro alguém te espera Para ocupar seu coraçãozinho O meu grande amor, peço por favor que não vai embora Pois se você for, eu morrerei de dor e meus olhos choram O meu grande amor, peço por favor que não vai embora Pois se você for, eu morrerei de dor e meus olhos choram Rasgue a passagem, fique aqui comigo Sei que não consigo mais viver sozinho Sei que bem distante, outro alguém te espera Para ocupar seu coraçãozinho Para ocupar seu coraçãozinho Meu coraçãozinho Se você for, eu morrerei de dor e meus olhos choram Se você for, eu morrer de dor e meus olhos choram Se você for, eu morrer de dor e meus olhos choram Um abraço para todos, parceiros empresários de todo o Brasil Só Deus cala minha voz Quando o povo quem quer Ouvir uma moda boa Nos braços de uma mulher São cigano apaixonado Levo alegria e paz Sigo minha vida cantando E esse povo alegrando E sempre perdido mais Sigo ali e seus teclados Não abaixo a cabeça Para as lutas que a mim vier As barreiras no caminho Passarei com muita fé Tenho um Deus que tudo pode E carrego onde vou Sempre com minha querida Vou levando a minha vida Com muita paz e amor Ouvir uma moda boa Ouvir uma moda boa Ouvir uma moda boa E seus teclados Não abaixo a cabeça Para as lutas que a mim vier As barreiras no caminho As barreiras no caminho Passarei com muita fé Ou meia dois Nove 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 meia Quatro dois vinte e quatro Ouvir uma moda boa 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 Ouvir uma moda boa